Fala galerinha, aqui tá começando mais um vídeo É, que hoje eu não tomo... A meta desse like é... Fala galerinha... Mas falta de confeita ali... Agora eu vou fazer a fragua... Amém. 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 Desgraçada. Venha, 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 venha. E? Ela tá te cruzada. Mano, o meu celular travou. Por isso que eu morri. Eu ainda tenho mais um... Mais um, Lucas. Vamos levantar ela, não. Vai na corda, não. Vai na corda, não. Tchau. 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 E aí, eu tô com... Obrigado. 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 ROUGH. FUERA. LADER. LADER DOG. FUERA. E aí 來了 e pouquinho. FUERA. Obrigado.